Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um tutorial de Adobe Photoshop. E galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês a como vocês podem estar fazendo o efeito de fatiamento utilizando aqui o programa do Adobe Photoshop. O efeito de fatiamento é um efeito muito legal que vocês podem estar utilizando, né? Pra fazer social media, pra fazer efeitos, pra brincar também. É muito legal, muito interessante e muito fácil também de fazer. E aqui nesse vídeo vocês vão estar aprendendo a fazer esse efeito muito legal, beleza? E antes da gente iniciar, eu queria só recomendar a vocês, tá? Pra quem ainda não sabe utilizar a ferramenta da Pen Tool do Adobe Photoshop, que é a ferramenta da caneta, se você ainda não sabe utilizar ela, eu recomendo que você acesse o link aqui na descrição aqui embaixo ou o card aqui em cima, que é um vídeo aqui do canal onde eu ensino a mexer nessa ferramenta. É uma ferramenta que a gente vai utilizar bastante aqui nesse vídeo e que é bom que vocês saibam usar ela pra fazer esse efeito. Então se você já sabe mexer na Pen Tool, vamos ao vídeo. Bom galera, então olha só, já aqui com o programa do Adobe Photoshop aberto, eu vou só criar aqui antes um projeto aqui de 2.000 por 1.500. É, vou colocar o nome aqui dele de fatia, efeito fatiamento. O resto aqui eu posso deixar do jeito que tá, resolução em 72. Feito isso aqui, eu vou apertar aqui em criar, beleza? Ele já vai criar aqui pra gente o nosso folha em branco aqui do nosso projeto. E o que eu vou fazer agora galera, é importar aqui a imagem do nosso modelo aqui que a gente vai utilizar pra fazer esse efeito, beleza? Só lembrando que essa imagem aqui, ela vai tá disponível pra download aqui na descrição do vídeo. Vou deixar o link pra vocês estarem baixando e poder tá me acompanhando aqui nesse vídeo. Como efeito do fatiamento a gente vai fazer apenas na cabeça aqui do rapaz, aqui na cabeça. Então a gente vai fazer um recorte aqui dele. E se você também não sabe fazer recorte, eu também vou tá deixando um vídeo aqui na descrição e no card aqui em cima, de como vocês podem tá fazendo recorte de objetos, pessoas e tudo mais. Que vocês vão poder tá conseguindo fazer o recorte aqui da cabeça desse rapaz certinho, beleza? Então como o foco desse vídeo aqui não é fazer o recorte em si, eu vou tá acelerando aqui essa parte do vídeo, que é onde eu vou tá recortando aqui a cabeça do rapaz, que aí eu já volto, beleza? Bom galera, olha só, então eu terminei aqui de fazer o recorte do rapaz aqui, beleza? Notem que aqui no pescoço eu fiz essa espécie de arcozinho aqui, que depois no final, no efeito, fica bem interessante com esse arcozinho aqui no pescoço, né? Fica bem legal. E como no meu caso aqui, quando eu fiz o recorte, eu coloquei a saída com máscara de camada, pra eu poder refinar aqui e tudo mais, o que eu vou fazer agora? Eu vou rasterizar essa camada aqui, porque o que a gente vai fazer aqui, a gente precisa estar com essa camada rasterizada. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui em cima da camada do modelo, aqui, beleza? E vou vir aqui nessa opção, ó, rasterizar camada. E também, além de vir nessa opção de rasterizar camada, eu também vou vir aqui, ó, vou clicar em cima da máscara de camada, e vou vir aqui, ó, em aplicar máscara de camada, beleza? Que é pra gente meio que confirmar o recorte definitivo, beleza? Porque aí fica bem mais fácil da gente trabalhar agora. Agora que eu vou só também posicionar aqui melhor essa cabeça, então eu vou apertar a tecla Ctrl T, pra gente poder aqui posicionar melhor, até dar uma aumentada aqui também, olha só. Mas aqui agora a gente já pode começar a realmente fazer o nosso efeito, beleza? Só que antes, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova camada, lembra? Pra criar uma nova camada é só clicar aqui, ó, nesse maisinho que tem aqui, ó. Clicando lá, ó, ele vai criar uma nova camada ali do lado. Nessa nova camada, o que a gente vai fazer? A gente vai apenas utilizar ela pra definir onde a gente vai fatiar a cabeça, senão a gente vai cortar, fazer os cortes aqui na cabeça. Então, com ela selecionada, eu vou selecionar aqui um pincel, beleza? Pode ser qualquer cor aqui. Vou colocar uma cor aqui que dê pra eu ver, tipo um vermelho, que fica mais fácil. Eu vou aumentar a dureza dele, aqui, ó. Lembrando que pra vocês acessarem essa configuração do pincel, tá? É só vocês virem bem aqui, ó. Vou acessar essa setinha aqui, depois que selecionar a ferramenta do pincel. Que aí vocês conseguem aumentar a dureza aqui, vou deixar mais ou menos em 90. E o tamanho dele eu vou diminuir aqui, deixar mais ou menos aqui em 19. E aqui agora é simples, né? Que agora a gente vai desenhar como que a gente vai fazer os recortes. Então, por exemplo, eu vou fazer um recorte aqui. Pera aí que o pincel aí tá muito grosso, que depois vai dificultar um pouco mais. Deixar ele mais fininho, beleza. É só fazer um recorte aqui. Vou fazer um outro recorte. Pode ser aqui assim. E uma outra mais ou menos aqui, ó. Essa aqui ela vai fazer uma ondinha, né? Desse jeito assim, beleza? Isso aqui é só pra demarcar, tá, galera? Isso aqui depois, ó. Não é à toa que a gente colocou uma camada nova, beleza? Vou até colocar o nome aqui, ó. Como linhas base, só pra gente entender. Ok, então essa é a primeira parte aqui. É a parte da gente demarcar onde a gente vai fatiar. E agora a gente vai realmente fatiar aqui a cabeça. E aí que entra, né, a ferramenta da Pentool. Então posso selecionar aqui já o modelo. Vou selecionar aqui a ferramenta da caneta ou a Pentool. Vou verificar se a opção que tá lá em cima tá como demarcador e não como forma, né? Que às vezes ela pode estar aqui em forma. Se ela tiver aqui escrito em forma, vocês vão trocar pra demarcador. E aqui agora é simples. Aqui agora basta a gente fazer as demarcações de onde a gente vai fazer os cortes, né? Então aqui a gente vai seguir mais ou menos essa linha aqui, ó. Então o primeiro corte é essa parte aqui de cima. Então eu só vou selecionar. E o bom da Pentool é que, como vocês podem ver, a gente fez curva, né? A ferramenta da Pentool é uma ferramenta de seleção que ela é perfeita pra gente conseguir fazer curvas. Se não, vocês poderiam utilizar aqui a ferramenta do laço. O laço também dá, mas ele não é tão perfeito como a Pentool. Você tem que ter um bom calibre aí do mouse. E a Pentool, ela já é excelente. Então eu vou utilizar aqui ela, olha só. Então eu já fiz aqui essa linha, né? Que agora eu já posso terminar aqui e fechar, ó. Pegando essa primeira parte aqui da cabeça. Feito isso, eu vou apertar com o botão direito do mouse. Vai abrir essas opções aqui. Eu vou vir aqui, ó. Criar seleção. E aqui em criar seleção eu posso deixar conforme tá aqui, ó. Raio de fusão pixel, suavização de serrilhado, nova seleção. E vou clicar em OK. Feito isso, lembrando que isso tem que estar com a camada do modelo selecionada. Então com ela selecionada, vocês vão apertar a tecla Ctrl J. E assim que vocês clicam no Ctrl J, lá do lado, ó, vai abrir uma nova camada. Essa nova camada, ela é a cabeça duplicada, né? Então agora a gente tem só a cabeça dele. E a gente vai fazer isso agora em cada parte, né? Eu posso até mudar aqui o nome, ó. Pra cabeça, pra eu entender que isso aqui é uma cabeça. Pra gente pegar a segunda parte, pra gente fazer a mesma coisa. Então olha só, do mesmo jeito que a gente selecionou lá antes, a gente vai selecionar de novo essa linha aqui, ó. A gente vai passar por cima dela novamente. Vai aqui também, ó. E a gente finaliza lá. O botão direito, criar seleção. Já vai tá salvo aqui as configurações anteriores. OK. Ctrl J. E a gente vai ter a segunda parte, né? Ao invés de eu colocar a cabeça, tá, galera? Porque a gente vai gerar quatro partes aqui. Então eu vou gerar a parte 1. Aqui é a parte 2. Vamos agora pra parte 3. Então agora, galera, pra essa parte 3 e pra essa parte 4 aqui, eu vou acelerar o vídeo, tá? Porque vocês já entenderam como é que funciona. É só fazer aí. Beleza, galera. Olha só. Já fiz aqui, então. Já separei aqui, ó. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Feito isso, a gente já pode excluir as linhas de base, tá? Se já tiver tudo certo. Por enquanto, eu vou só tirar o olhinho aqui. Porque vai aqui, né? Nunca se sabe. Vou só tirar o olho da linha de base. E vou também tirar o olho do modelo. Beleza? Lá embaixo, ó. Que agora a gente vai ter, ó. Assim que vocês tiram o olho, você já percebe que ele já até deixa marcado aqui onde a gente fez os cortes. Então é que agora a gente já pode posicionar aqui essas partes da maneira que a gente quiser, basicamente. Mas antes, eu vou só fazer um negócio aqui que vai ajudar muito a nossa organização para os próximos passos que a gente vai fazer. Beleza? Que é o seguinte. A gente vai colocar cada parte aqui dentro de uma pasta. Vocês vão pegar essa parte 1 aqui, ó. E vocês estão vendo essa pastinha bem aqui embaixo? Olha só. Vocês vão pegar essa parte 1 e vão arrastar lá para essa pasta, ó. E aí ele já vai colocar lá dentro da pasta. Mesma coisa que vocês vão fazer, ó. Para a parte 2, parte 3 e parte 4. Colocou dentro da pasta. Aí vocês podem renomear. Então olha só, já terminei aqui de renomear, já colocamos em pasta. E agora a gente já tem um projeto mais organizadinho, ok? E agora sim a gente pode ir para a parte aí que é mais criativa de vocês. Que é o quê? A gente vai posicionar aqui as partes que a gente fatiou da maneira que a gente quiser. Então eu vou apertar a tecla Ctrl T aqui, olha só. Com a primeira parte lá selecionada. E essa parte aqui eu vou, por exemplo, girar ela assim, ó. Para cima. E aqui eu vou fazendo, olha só. Eu vou pegar essa parte 3 aqui e vou descer ela um pouquinho, ó. Posso deixar separado aqui essas duas. Acho que fica legal também, ó. E vou pegar essa parte 4 e vou girar para esse lado aqui agora. E galera, antes de continuarmos aqui o vídeo, queria apresentar para vocês um aplicativo muito legal para quem gosta de jogar futebol com os amigos. Que é o Fute Rua. Bom, ele basicamente é um aplicativo que vai ajudar a organizar sua pelada com os amigos. Porque ele, além de sortear as equipes, você consegue monitorar o placar, adicionar um temporizador para marcar o tempo de cada jogo. Selecionar o jogador que marcou o gol, para depois poder ver na artilharia quem marcou mais gols. Você também consegue substituir um jogador caso alguém na partida canse ou se machuque. E o mais legal é que quando a partida acaba, o aplicativo verifica quem ganhou e já reorganiza a listagem das equipes automaticamente mostrando quem são os próximos a jogar. E aí, ficou interessado? Então, ao final desse vídeo, acesse o primeiro link aqui na descrição, faça o download do Fute Rua e aproveite o seu futebol. E agora podemos voltar ao nosso vídeo. Olha só, já posicionei aqui mais ou menos as fatias da cabeça aqui da maneira que eu quero. E agora o que eu vou fazer aqui? Vocês podem ver que essa parte aqui acabou passando, então eu vou diminuir a imagem como um todo. Então eu vou selecionar a parte 1, vou apertar a tecla Shift, vou até a parte 4 ali, e vou apertar a tecla Ctrl T, que ele vai selecionar tudo, e eu posso diminuir aqui. Beleza, e agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a base aqui das partes da cabeça. As bases são aquelas partes que ficam mais ou menos assim, circuladas aqui, que é o que deixa esse efeito muito mais interessante ainda. E a primeira base que a gente vai fazer vai ser essa aqui, que ela está justamente nessa parte aqui da cabeça, que no caso é a parte 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a parte 2, beleza? Vou criar uma nova camada. Lembra que pra criar uma nova camada é só clicar ali, naquele maisinho ali do lado. E aí eu vou voltar lá na ferramenta da Pentool novamente. Vou lá na ferramenta da Pentool, e dessa vez eu vou trocar, tá? Eu vou tirar de demarcador, aqui ó, e vou colocar nessa opção aqui ó, de forma. Que agora a gente consegue desenhar, utilizando aqui a Pentool, tá? E aqui agora eu posso definir a cor que eu quero pra essa forma, né? As cores. O preenchimento dessa primeira parte aqui, deixa eu ver, eu posso colocar galera, esse verde aqui, acho que fica bem legal. O traçado a gente deixa sem, caso você esteja com alguma cor aí, por exemplo, sei lá, o preto, vocês vão clicar lá em traçado e vão clicar aqui ó, nesse quadrado com risco branco. Que significa que vai ficar sem traçado. E aqui agora, olha só, a gente vai desenhar a base. Então eu vou clicar aqui mais ou menos no ponto imaginário onde começa aqui essa cabeça. E vou fazer aqui como se fosse um círculo aqui ó, como se fosse uma elipse, olha só, até chegar lá na outra ponta, beleza? Olha só, chegou na outra ponta, eu posso terminar aqui de qualquer jeito mesmo, porque essa parte aqui de trás a gente não vai ver, beleza? Por quê? Assim que a gente fizer aqui, essa, nosso primeiro desenho, eu vou vir aqui nessa camada de forma 1 que ele criou e vou colocar ela embaixo da parte 2. E olha só, agora ele tá por trás dela e aí não aparece tanto. É que agora a gente, se a gente reajustar. Tá beleza, e a próxima base que a gente vai fazer é nessa parte aqui, que no caso é a parte 3, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Então a gente vai selecionar a parte 3, vou criar uma nova camada novamente, vou vir na Paint Tool. E agora eu posso selecionar outra cor, se você quiser deixar a mesma cor, pode deixar, mas é interessante que vocês coloquem outra cor. Eu já vou selecionar esse amarelo aqui e vou fazer a mesma coisa, olha só. Vou clicar aqui na pontinha da orelha. Já criei aqui essa segunda forma e vou colocar aqui embaixo da parte 3. Essa forma aqui ela ficou bem estranha, então eu já posso reajustar ela aqui, olha. A próxima base vai ser aqui nessa parte 4, ok? Então a gente vai fazer a mesma coisa. E aqui agora, né galera, vocês podem até ver o porquê que a gente colocou em pasta, olha só. Porque, por exemplo, se eu quiser mexer essa cabeça aqui, essa parte aqui da cabeça, ó. Essa segunda parte, basta eu clicar lá em parte 2, olha só, que eu movo a forma e a cabeça juntas, beleza? Vocês não precisam selecionar um e o outro. Isso facilita, porque, por exemplo, se eu quiser moldar aqui, por exemplo, ah, esse aqui ficou muito torto. Se eu quiser colocar mais assim, ó, eu já movo os dois juntos, beleza? Que aí fica mais fácil de vocês depois fazer os reajustes, se vocês colocarem tudo dentro de pastas. Mas galera, então olha só, o nosso efeito de fatiamento aí tá praticamente pronto. O que a gente vai fazer agora é só adicionar alguns detalhes que vai tornar ele mais interessante ainda. Por exemplo, sombras, né? O que vocês podem ver nessa parte aqui, por exemplo, aqui, ó. A gente tem essa parte verde aqui e tem essa parte aqui da cabeça. E essa parte aqui da cabeça, naturalmente, ela vai tá fazendo uma sombra aqui, né? Então, seria interessante que a gente colocasse isso. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou clicar aqui nessa forma que a gente fez, beleza? Vou criar uma nova camada acima dela, aqui nessa parte 2, ó. Então, vocês vão clicar aqui no pincel, ok? E vai mudar a cor dele pra cor preta. Aqui agora eu posso aumentar o tamanho dele. E a dureza dele eu vou colocar em 0%. Lá em 0%, ok? E antes da gente fazer aqui a sombra, eu vou clicar com o botão direito em cima dessa camada aqui que a gente criou. E vou clicar nessa opção aqui, ó. Criar máscara de corte, ok? Porque aí quando a gente for fazer a sombra aqui, olha só, ele não vai pegar do lado de fora. Ele vai pegar somente aqui dentro dessa forma 1 que a gente fez, ok? Então a gente pode passar aqui tranquilamente, ó. Então a gente pode dar alguns cliques aqui bem de leve, tá, galera? Não precisa ser muito, não? Só lembrando que nessas junções aqui, ó, geralmente a ideia é que seja um pouco mais escuro, beleza? Porque aqui a sombra é maior. Feito isso, aplicou a sombra, eu posso diminuir a opacidade aqui, ó, pra mais ou menos, deixa eu ver... Deixar aqui em 65, ó. Já fica bem interessante com a sombra agora. E vou fazer isso pra cada parte aqui, ó. E além dessa sombra, galera, eu acho que fica muito interessante a gente também fazer uma sombra projetada aqui embaixo, ó. Como se a cabeça estivesse flutuando e aí fica uma sombra projetada aqui embaixo. E pra gente fazer essa sombra projetada, como é que a gente vai fazer? Vou selecionar todas as partes da cabeça e vou reposicionar elas aqui novamente. Eu apertei a tecla Ctrl T, tá, pra gente poder reposicionar aqui. Eu vou selecionar tudo novamente, vou apertar a tecla Ctrl J, que ele vai duplicar tudo. E vou apertar a tecla Ctrl E, pra ele mesclar tudo. Então olha só, agora eu tenho duas cabeças, tá? Essa segunda cabeça aqui é o que a gente vai utilizar pra fazer a sombra projetada. Então posso até colocar aqui já, ó, sombra projetada. E com ela selecionada, eu vou lá em imagem, ajustes, e vou vir aqui, ó, nessa opção, ó, de matiz e estaturação. E vou diminuir a luminosidade lá pra zero. E aqui agora eu vou apertar a tecla Ctrl T e vou segurar a tecla Shift, que vai permitir que a gente amasse essa sombra aqui, ó. Eu vou amassar ela até inverter aqui, ó, até ela parecer que tá sendo projetada aqui embaixo. Vou apertar a tecla Enter, beleza? E eu posso posicionar ela aqui, ó, posso descer ela um pouco mais. Vou deixar ela só um pouquinho mais junta assim, beleza. E agora, com essa camada aqui ainda selecionada, eu vou aplicar um desfoque nela. Então eu vou lá em filtro, vou em desfoque, desfoque gaussiano. E aqui com desfoque gaussiano, olha só, eu vou aumentar até ele... Eu vou colocar mais ou menos aqui, galera, ó, em 8 pixels, beleza? Deixa eu mudar aqui pra 8. Vou dar um OK e vou diminuir também a opacidade, tá? Vou deixar a opacidade aqui, pode ser em 40%, ok? Olha só, já fica bem interessante. E uma outra coisa que eu vou fazer pra esse efeito ficar mais legal, eu vou colocar cada parte aqui da cabeça em preto e branco, tá? Vou mudar essas cores aqui pra deixar em preto e branco, que é muito fácil, inclusive, tá? Vocês vão selecionar aqui, ó, por exemplo, parte 1. Vocês vão lá em imagem, ajustes e vão colocar essa opção aqui, ó. Remover saturação. Ou vocês podem usar a tecla de atalho Shift, Ctrl, U, que é o que eu vou fazer pras outras partes, olha só. Então eu vou selecionar aqui a parte 2, Shift, Ctrl, U. Selecionar aqui a parte 3, Shift, Ctrl, U. Olha só, já ficou tudo em preto e branco, ok? Uma última coisa aqui, só pra não ficar esse background branco, eu vou selecionar aqui a camada do modelo, só pra eu criar uma camada acima dela. Vou vir nessa bolinha aqui, ó, que tá aqui embaixo. Vou clicar nela, vou vir nessa opção aqui, ó, de cor sólida, ok? E aqui eu vou selecionar a cor, galera. Deixa eu ver aqui. Vou deixar esse espécie de verde aqui, meio sem cor, que eu achei que fica bem legal. E vou dar um OK. E com isso, né, galera, tá pronto aí o nosso efeito. Que é um efeito muito fácil de se fazer. Se você souber já utilizar Pentool, é muito simples, muito fácil de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem em gostei. Deixem aqui nos comentários do vídeo, tá? Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa assim. Não se esqueçam também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações pra caso vocês queiram receber mais vídeos, como esse daqui, tá? E receber nossos tutoriais. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí